E aí galera, como todo mundo já sabe, vai ter a atualização de Sunshine Soldier, até que enfim né, demorou demais pra vir uma atualização, isso daí estava deixando o pessoal muito chateado. Eu mesmo estou bastante contrariado com o jogo e tudo que tem acontecido com o game em relação a PVP e tudo mais. Nessa atualização eu espero que venha alguma coisa legal, já que passou tantos dias sem ter nada no jogo, somente PVP, pelo menos um novo modo de jogo tem que vir. Nessa atualização galera, não é possível que vai vir somente cavaleiros pra gente fazer sumon, não dá. É uma coisa que eu não quero mais, é buscar cavaleiros, tentar fazer sumon, porque cara, qual a lógica de tantos dias sem ter nada no jogo, somente o PVP e aí do nada vem uma única atualização com banner com personagem novo. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas teve um garoto aí que conseguiu encontrar duas imagens de dois novos personagens que vão chegar aí no jogo, é o Hypnus e o Miro de nova afinidade. Isso já faz mais ou menos um mês que está rolando aí nos grupos do WhatsApp. Tentei entrar em contato com o garoto que encontrou essa imagem aí, mas o cara é basicamente que uma lenda, é mais difícil de encontrar ele do que o próprio estagiário da Bandai, eu tô te falando isso com toda certeza. A única informação que a gente consegue desse rapaz é que ele é conhecido de um primo da amiga, da irmã de tal pessoa, entendeu? Pra você ver como é difícil encontrar esse cara aí, ele é basicamente uma lenda do Shiny Soldier. O garoto encontrou essas imagens aí, mas não vou estar divulgando porque pode acontecer alguns problemas até mesmo com o canal e com a minha conta ou então com a conta do garoto que conseguiu essas imagens. Então assim, como é muito difícil encontrar esse cara, as únicas informações que a gente tem é que esses dois cavaleiros podem estar chegando no jogo nas próximas atualizações. Não sei se vai vir nessa atualização de agora ou se vai vir na outra. E é algo que, cara, sinceramente eu não quero cavaleiros novos no jogo. E isso é o que não dá certo, véi. Sinceramente, o que tem que vir, melhorias no PVP, melhorias em várias coisas do jogo e principalmente, pelo menos, o mínimo, um modo de jogo novo pra gente poder jogar. Porque da forma que o jogo tá, não dá, galera. Olha só como ficou aí essas semanas com o PVP, sinceramente. Não é possível que a Bandai não estava fazendo nada em relação a um novo evento ou alguma coisa assim do tipo. Eu sei que lá na China, dia 1º a dia 8º é feriado, se eu não estiver enganado. Então, lá eles estão em feriado. Será que adiantaram os trabalhos deles nas semanas anteriores pra poder lançar alguma coisa legal agora, justamente quando eles fossem entrar em descanso, em recesso, alguma coisa assim do tipo? Pode ser, galera. Pode ser sim. Então, é uma coisa que eu tento imaginar que venha algo novo no jogo. Estamos na época de Halloween. Então, não é possível que no Shiny Soldier não vai vir nenhum mísero evento de Halloween. Cara, sinceramente, não é possível, galera. Não é possível uma coisa dessa. Lógico, galera, que eu tento entender também o lado da empresa. É que, por exemplo, a maioria dos jogos apresentam pra gente de uma forma bem simplista, com os menus bem simples, com os eventos mais razoáveis, nada tão espalhafatoso. E com o tempo, os jogos vão recebendo atualização, vão recebendo novos eventos. E em relação a Bandai, não é diferente. É a mesma coisa, galera. O Sunshine Soldier não deve ser um jogo comparado com outros jogos da Bandai. Até mesmo por uma lógica de tempo de lançamento, já que determinado jogo foi lançado primeiro. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte. A Bandai é uma empresa grande e ela, há bastante tempo, faz parte desse mercado de jogos. E, consequentemente, ela tem setores que cuidam de determinados jogos. Um único setor é para a produção do jogo Dragon Ball Legends. Um outro setor que cria o jogo Cosmo Fantasy. Já um outro setor que cuida dos jogos do Digimon. Cara, tem muitos e muitos jogos aí. Então, é complicado pra gente comparar determinado jogo ou de pedir um espelhamento. Já que, possivelmente, aquele jogo não faz parte do mesmo setor de um outro determinado jogo. E, em relação a isso, pode acontecer até mesmo uma empresa terceirizada pela Bandai. Que está ali pra produzir o jogo e levar o nome da Bandai ali como empresa principal. E, galera, tem muita coisa em relação a jogos e tudo mais. Mas, uma coisa eu tenho que refletir e ser muito sincero aqui com vocês. Mesmo que os jogos, no seu início, não venha com toda aquela carga de coisas pra se fazer. Com vários e vários eventos. Com o gráfico no talo, com tudo mais. Mas, mesmo que os jogos não precisam vir com isso daí. Esse Sansei Shines Soldier não estava pronto pra ser lançado. Ele precisava ter sido mais lapidado pelos desenvolvedores. Pra poder vir com uma potência maior. Com uma carga maior de divulgação. Com o poder de esplanar tudo que o jogo ia ter pra fazer. Cara, não tem uma única propaganda do Sansei Shines Soldier no YouTube. Impressionante isso. Como a Bandai faz uma coisa dessa. Como ela quer que o jogo cresça dessa forma. Isso é bastante complicado. Como eu falei, é um jogo muito novo. Eu espero muito dele. É um jogo que tem muito a evoluir. E espero mesmo que nessa atualização venha com muita coisa boa. Cara, sinceramente. A Bandai não pode vacilar nessa próxima atualização. E agora, galera. Falando sobre o canal. Eu tenho uma coisa pra pedir pra vocês. Em relação a tudo que está acontecendo. Em relação ao jogo. Eu sei que boa parte da galera que está aqui no canal. É pelo fato de Sansei Shines Soldier. E porque vocês gostam muito desse jogo. Assim como eu. Mas galera. Eu tenho que pedir pra vocês. Que façam parte dos outros vídeos que estou postando aqui. De outros jogos também. Porque vocês vão gostar demais. Deem chance para outros jogos. Eu trouxe aqui um jogo bem legal. Do Mob Psycho. É um jogo que vale a pena você estar jogando. Vou estar trazendo cada vez mais jogos novos. Pra mostrar pra vocês. E também trouxe jogo de Genshin Impact. Porque eu sei que a maioria da galera que está aqui no canal conhece esse jogo. E galera. Eu tenho que pedir pra vocês. Participam dos outros vídeos. Façam parte dos outros jogos. Não casem somente com Sansei Shines Soldier. Porque vocês vão estar praticamente focados em um único jogo. Mas existem vários e vários jogos. Que vocês podem estar se divertindo aí na sua casa. E estou trazendo aqui pra vocês esses jogos. Muita novidade vai estar chegando aqui no canal. Vários jogos vão estar chegando. Então eu peço pra vocês que ajudem aí ao canal. Se inscreva. Assista os outros vídeos. Baixem os outros jogos. Vamos jogar galera. É um pedido que eu tenho pra fazer pra vocês. Não casem com Sansei Shines Soldier. Vamos jogar outros jogos. Vamos se divertir. Vamos. Eu peço que vocês ajudem o canal. Com visualização. Com o seu like. Porque isso é muito bom. Toda vez que eu estava trazendo vídeos de Sansei Shines Soldier. Era com dicas pra ajudar vocês. Então eu peço que vocês ajudem também o canal. Porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Não pode deixar o canal cair. Esses últimos dias eu não ganhei inscritos. E visualização está bem baixa. Então galera. Ajuda aí. Vamos. Não custa nada galera. Vamos participar dos outros jogos. Porque vocês só tem a ganhar. E como eu falei. Eu vou estar trazendo muitos e muitos jogos. Pra vocês entrarem em um novo mundo. Em uma nova jornada de jogo. Galera. Tem muita coisa boa. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então eu espero mesmo que vocês ajudem o canal. Vamos dar aquela força. Não deixe o canal cair. E é esse o pedido que eu tenho pra fazer pra vocês. Espero que vocês estejam aí comigo. Me dando essa força. Eu consegui grandes amigos aqui no jogo. E aqui no canal. Então eu peço pra vocês que estão aí. Que também me ajudem. A... É isso galera. Não tem o que falar né. Então. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E... Muito obrigado também por vocês fazerem parte do canal. Espero você no próximo vídeo. Até fiquei um pouco... Emocionado. E... Valeu. Falou galera. E... É isso. Não tenho muito o que falar. Fui. Esse anime fez bastante parte da minha infância. Eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse assistido pelo menos um mísero episódio. De Sanseya Shani Soja. Onde o Seiya caia milhões de vezes. E todas as vezes ele conseguia levantar. Ou até mesmo quando... Seus amigos conseguiam fazer coisas que não era possível. Eles iam contra a sua... Contra tudo não é? O Shiryu mesmo. Cara impressionante. As coisas que ele fazia. Ele ficava cego. Ele ficava mais forte quando tirava a armadura. Imagina só a sua vida... Imagina só a sua vida... Sem Cavaleiros do Zodíaco. Ou até mesmo sem qualquer anime. Ou qualquer coisa que te motivou a ser quem você é hoje. Esse anime assim como na minha vida... Eu tenho certeza que na vida de vocês... Teve um impacto muito grande. Eu sei lá. Eu tô falando isso em uma forma de desabafo aqui com vocês. Me lembro quando eu assisti a esses episódios... De tarde. Passava na bandeirante. Eu esperava o Leon Lobo acabar pra começar a assistir Cavaleiros do Zodíaco. Eu e meu irmão. Aquilo era coisa fora de comum. Eu me lembro que comecei a fazer as armaduras de papelão e começava a pintar. Era uma coisa mais louca. A minha era a do Seiya, lógico. E a do meu irmão era o do Shiryu. Eu não sei se ele gostava do Shiryu, mas... Era uma coisa que eu queria que ele gostasse. Já que eu ia ser o Seiya. E eu não ia querer que ele fosse o Seiya, né? Mas até hoje ele gosta do Shiryu. E isso é engraçado. Então, galera. Se um dia esse anime ou esse jogo... Juntamente com vocês. Fazer com que eu mude de vida. E tenha uma vida melhor. Onde eu consiga realizar meus sonhos. E os sonhos da minha família. Principalmente. Então, eu tenho que agradecer demais. E eu não sei nem mesmo o que vai passar na minha mente. Quando isso acontecer. Ou se algum dia isso acontecer. Logo de início, eu tenho que dizer pra vocês. Que eu consegui muitos amigos a partir do CDZ. A partir dos Cavalores do Zodíaco. Se você olhar no meu celular. Vai estar lá o contato com o nome. Hélio CDZ. Ou então. Juarez CDZ. Ou então. Marcos CDZ. Ou Sky CDZ. Ou Leonardo. Da oficina do anime CDZ. Então, galera. Vocês. Eu já consegui muitas coisas. Através do jogo. Muito obrigado a todos que ficaram aqui. E fazem parte desse canal. E que são grandes amigos meus. Eu mando um abraço muito grande pra vocês. E peço que ajudem esse canal. A mudar a minha vida. Assim como o anime mudou a vida de todos nós aqui. Criando dentro da gente. Aquela forma de sempre sonhar. E nunca ficar por baixo. E sempre querer alcançar os nossos objetivos. E mesmo com tantas dificuldades. Então, galera. Todos que são amigos meus. Que eu não falei aqui no vídeo. Mas sintam-se abraçado por mim. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse canal. Essa frase do dia foi bastante longa. Mas eu tinha que compartilhar com vocês. Valeu. Foi basicamente um desabafo. E fui. Agora sim, né? Agora eu vou vazar. Todo mal vai combater. Despertar o poder. Vou voar como o Pegasus. Suas doze casas vai ser hoje. Vindo o Japão crescer na Grécia. Vim de longe. Vim mostrar a força de um cavaleiro de pronto.